Música Os moradores da Rua Canário, na região norte da cidade, já estiveram mais de uma vez em reuniões da Comissão de Saúde e Meio Ambiente e da Comissão de Serviços Públicos da Câmara na sede do Legislativo. Na terça-feira, foi a vez dos vereadores Adelar Vargas, o Bolinha, Daniel Diniz, Marion Mortari e Vanderlei Araújo irem até o local para, novamente, discutir uma solução para a reivindicação da comunidade. O problema dos moradores da Rua Canário, no bairro Campestre do Menino Deus, começou há cerca de 10 meses, quando o caminhão que faz a coleta do lixo deixou de fazer o recolhimento dos detritos a partir deste ponto, que fica no início da via. A rua se prolonga por mais 400 metros e termina às margens da barragem do DNOS. Nesse período, os moradores tentaram colaborar com a situação, trazendo o lixo até o ponto onde o caminhão consegue chegar para fazer o recolhimento. Os moradores também estão preocupados com a perspectiva de aumento das chuvas nos próximos dias, o que pode fazer com que o acesso desmorone e a comunidade fique completamente isolada. O trecho crítico é esta tubulação que passa por baixo da rua. Alguns caminhões fazem o trajeto normalmente, seja para fazer entregas, seja para abastecer estabelecimentos comerciais da vizinhança. Já a empresa responsável pela coleta do lixo, alega que o risco de desmoronamento é grande e, por isso, não há como prestar o serviço em toda a extensão da via. A secretária de meio ambiente do município, Sandra Rebelato, responsável pela gestão do contrato com a prestadora de serviço, também participou do encontro. O vereador Marion Mortari sugeriu que fosse disponibilizado um caminhão menor para atender a comunidade. Já o vereador Daniel Diniz aventou a alternativa de que o caminhão da coleta começasse o itinerário pela rua Canário, passando pelo local com menos carga. As duas opções foram descartadas pela secretária municipal do meio ambiente. O problema é que o caminhão grande, que é o caminhão que consta no contrato que a prefeitura detém com a sustentare, não tem condições de percorrer esta via, considerando não ser oficial a via. É uma invasão praticamente aqui nesta situação e o peso do caminhão impede de passar por aqui. Quanto a colocar um caminhão menor, não temos condições, considerando que no contrato não há previsão para este tipo de equipamento disponibilizado pela empresa. A boa notícia foi comunicada à comunidade pelo secretário municipal de obras e infraestrutura, engenheiro Francisco Severo. Segundo ele, o processo de licitação para execução da obra de instalação de nova tubulação, contenção, aterro e compactação está praticamente concluído. E os trabalhos devem começar em cerca de 15 dias. Ainda temos prazos de contestações e prazos de contratação. Então, estimamos que em 15 dias, esses prazos, se não houver contestação, a gente tem esse certame findado e, se Deus quiser, prontos para utilizarmos. É o que a gente estava esperando, uma resposta, porque, na verdade, esses 10 meses de luta aqui dos moradores, se criou uma expectativa muito grande em torno dessa obra, tão necessária para nós aqui, porque, para o pessoal entender o que nós estamos buscando, é justamente resolver um problema de uma rua que não tem saída. A única saída que nós temos é essa aqui, ela não tem ligação com outra rua. A partir do momento que cair esse aterro aqui, nós vamos ficar sem saída, entendeu? Então, a importância de se fazer essa obra é muito grande. Bom, pelo menos ficou aqui, né? Nós tivemos uma resposta, de que a obra vai sair. A Comissão de Serviço Público, ela vem fazendo um trabalho muito sério em toda a cidade de Santa Maria. E nós, como vereadores, temos o papel de vir aqui, fazer a pressão, trazer os secretários e dar uma resposta para a comunidade. A comunidade, então, está faceira, porque o secretário de obras disse que vai fazer a questão da tubulação e vai tentar resolver esse problema, que é muito antigo aqui na comunidade da Rua Canários.